E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre causas e efeitos de doenças, então causas e sintomas. Acho que a pergunta mais recorrente que todo mundo faz é, doutor me ajuda, eu já tentei tratar e toda vez passa X tempo e a doença volta. Então o que eu percebo conversando bastante com os inscritos é que a maioria das pessoas estão tratando sintomas, que a gente chama de efeitos, e não a causa. Se você só tratar o efeito sem descobrir a causa, vai ficar voltando. Então vamos dar alguns exemplos de doenças que a maioria das pessoas acabam tratando errada. O animal com muita otite, é bem comum os inscritos mandarem pra gente que o animal acaba o remédio, então faz o tratamento de 7 a 10 dias e o animal volta a ter dor de ouvido. Então a dor de ouvido, ela tem várias causas, a gente tem alguns outros vídeos aqui no canal que explicam melhor, hoje eu só vou passar por cima de causa e efeito. Então a otite pode ser inflamatória, ela pode ser por fungo, ela pode ser por bactéria, ela pode ser por alergia. Se vocês pegarem apenas um medicamento que o primo usou, um amigo usou e indicou porque resolveu no caso dele, pode ser que você esteja só tratando o efeito. Então se ele tiver malassésia, por exemplo, o tratamento é bem mais longo, 14, 21 dias, você fez 7, você só vai diminuir um pouquinho da malassésia. E aí a hora que acabou o efeito do remédio, a malassésia volta pro ouvido. Se ele tem alergia, você só tirou a inflamação focal, a hora que acabou o efeito do medicamento, a otite volta. Alergia, alergia, a gente vai ter a causa que pode ser atopia, pode ser malassésia, pode ser sarna, pode ser fungo, pode ser realmente alimentar, pode ser DAP. E aí o pessoal fica dando simplesmente cortisona no animal, cortisona no animal, cortisona no animal. O que acontece? A cortisona, ela só vai cortar o efeito da coceira, ela tira a inflamação. Mas se, por exemplo, ele tem alergia do arroz, a hora que acabou o efeito do antialérgico, que é a cortisona, ele entrou em contato com o arroz, novamente desencadeou o processo alérgico. Passada uma semana que acabou o efeito do antialérgico, ele volta a se coçar. Então, a coceira, a vermelhidão, ela é apenas um sintoma clínico, ela é um efeito da doença. Mas, para a gente realmente tratar a doença, a gente precisa descobrir a causa. Então, a causa pode ser o arroz. Aí eu trato o sintoma clínico nesse primeiro momento e tiro a causa, que é o arroz ou a pulga, por exemplo, o animal que tem DAP. E aí ele não volta a se coçar. Se eu ficar só dando antialérgico e continuar dando arroz, ele vai voltar a inflamar a pele. Se ele tem pulga, eu fiz o tratamento com antipulgas hoje, não continuei com antipulgas por mais o animal que tem DAP e o resto da vida. Daqui um mês, dois meses, ele pega uma outra pulga, desencadeia o processo alérgico, tudo de novo. Animal que tem muita tosse, então os animais que tem ICC, insuficiência cardíaca congestiva, aí o pessoal não diagnostica o problema cardíaco e fica dando tosse canis. E aí fala, eu paro tosse canis, ele volta a tossir. Muitos falam, ah, esse remédio nem funciona. Que na verdade ele não é pra esse tipo de problema. Pra alguns casos até resolve, por um pouco período de tempo. E aí você vai ficar novamente com os sintomas da doença voltando. Então se ele tem problema cardíaco, ele precisa tomar um outro tipo de medicamento pra tentar tratar esse problema cardíaco. Animal que tem feridas. Então, todo mês meu animal fica apresentando feridinhas e aí eu fico usando shampoo com clorexidina ou fico usando qualquer pomada. Se eu paro de usar, o animal volta a apresentar as feridinhas na pele. Provavelmente ele tem alergia. E as feridas são os efeitos clínicos ali, os sinais clínicos, os efeitos da doença. O que eu preciso fazer? Continuar usando clorexidina o resto da vida? Ou tentar descobrir o que causa alergia no meu animal? E aí tentar tirar isso daí? Pra quê? Tirando a causa, eu consiga fazer com que os efeitos não voltem mais. Muitos animais têm pele ressecada. Então, ele já tem a pele ressecada. Aí, a pele ressecada desencadeia, ela fica quebradiça, ela desencadeia o processo alérgico. O processo alérgico faz com que o animal se coce. E aí, dá cortisona pro animal. Então, dá cortisona pro animal, não vai resolver. Cortisona vai tirar o efeito da coceira. O que a gente precisa? Hidratar a pele, melhorar a barreira cutânea. E melhorando a barreira cutânea e reidratando a pele, o animal para de se coçar. Então, é a diferença de tratar efeito e tratar causa. Tem muita gente que fala da questão do verme. Então, ah, meu animal sempre tá com verme. Eu não consigo acabar com verme ou com pulga em casa. Por quê? Porque tanto o verme quanto o pulga acaba alterando todo o ambiente. Então, eles contaminam todo o ambiente. Vermífugo, a maioria deles, a gente precisa repetir depois de 15 dias. Muitas das pessoas esquecem de dar o vermífugo depois de 15 dias. Antipulgas, a maioria tem que repetir com 30 dias. Fazer um tratamento de pelo menos 3 meses. Então, viu a pulga? Deu o antipulgas e não tratou da pulga no ambiente, a pulga vai nascer aquela larva e vai voltar de novo a contaminar o animal. O verme é a mesma coisa. Se você não repetir o vermífugo depois de 15 dias, exceto o Milbemax, que é um pouco diferente, você vai estar sempre com o seu animal com verme. A gente tem outros casos bem comuns com dor. Então, o animal que tem displasia coste-femoral, o animal que tem alteração de artrite e de artrose. Então, o animal começa a mancar, o pessoal entra com anti-inflamatório e analgésico. Passa poucos dias, o pessoal fala, o animal voltou a mancar, voltou a sentir dor. Ao invés de eu entrar com medicamento pro sinal clínico, pro efeito, eu preciso tratar a causa. Então, provavelmente, ele tem uma alteração articular. Essa alteração articular faz com que ele não tenha proteção nas articulações. Ali é um problema de cartilagem. Essa cartilagem alterada faz com que a fricção entre um osso e o outro gere inflamação. E a inflamação vai gerar dor. A dor é só o sinal clínico lá na ponta do negócio. Então, o que a gente precisa fazer? O animal está voltando a ter dor, provavelmente fazer um raio-x, diagnosticar da onde vem a dor. Da onde vem a dor de um problema articular, ao invés de eu ficar dando anti-inflamatório e analgésico, eu entro com chondroitina e glicosamina, por exemplo, ou colágeno tipo 2. Fazendo isso, vai reidratar essa cartilagem. E aí faz com que não inflame. Não inflamou, a dor não volta. Então, tratou, causa e não sintoma clínico. Outro exemplo, tarta. Então, o pessoal fala muito, o meu animal está sangrando a gengiva. E aí vai lá e passa alguma pomada ou entra com anti-inflamatório para tirar aquela inflamação. Normalmente, a inflamação na gengiva é causada por tártaro. Então, o que a gente precisa fazer? Tártaro é a causa. Inflamação e dor, vermelhidão, sangramento, sinal clínico. O que eu preciso fazer? Tratar o tártaro. Então, existem alguns medicamentos que dá para a gente, o tártaro num grau 1, diminuir um pouco. Ou se já estiver num grau mais avançado, a gente vai ter que fazer a tartarectomia, que é a retirada do tártaro por cirurgia. Sarna também. Então, animal com sarna demodéssica. Normalmente, sarna demodéssica acaba ficando subdiagnosticada. Então, sarna demodéssica gera coceira e aí entra com cortisona. O que a gente precisa fazer? Tratar a sarna e não ficar entrando com anti-inflamatório ou anti-alérgico. O vômito, muitas das vezes, ele é apenas um sintoma. Ele não é a doença. Então, a maioria dos gatos acabam tendo gastrite desencadeada pela DRC, pela doença renal crônica. Então, se você só ficar dando o meprazol ou ficar dando onda azetrona para o gato, ele não vai melhorar. A hora que acabar o efeito do meprazol e da onda azetrona, ele volta a vomitar. Então, precisa ter um diagnóstico da doença. Descobriu que o animal está com doença renal, vai começar a fazer o tratamento para a doença e aí ele vai parar de vomitar. Não porque você está clinicando os efeitos, e sim porque você está clinicando a causa ali. Você está tratando a doença. A ideia, então, desse vídeo é sempre que vocês perceberem que o animal tem uma doença, conversar com o veterinário ou buscar informações sobre a causa daquela doença. O que causa coceira? O que causa sangramento no dente? O que causa dor naquele lugar? Conversar com o veterinário, doutor, qual que é o seu diagnóstico para essa doença? Por quê? Porque eu quero tratar a causa para que o efeito clínico não volte nunca mais. Ou se voltar, eu já sei como fazer o tratamento. Eu não fico chutando remédios e tentando até ver qual vai dar certo.